Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, rapaziada, pode colocar, ele vai colocar o tampa placa ali, mano, mas olha isso aqui, receitinha do Nicolas, fala a verdade, olha aí, Omegão de Powertec 20, mano, aquela receita que não dá erro, irmão, olha o tamanho desse barco, mano, menino, mano, Omegão GLS, olha isso, olha isso, mano, aí o Otávio pegou, colocou a logozinho do Diamond para fazer aquele charmezinho, né, mas assim, rapaziada, se liga, isso aqui, mano, olha isso aqui, rapaziada, mano, que barca, velho, você tá louco, mano, antes de eu te perguntar seu nome, seis ou quatro cilindros? Quatro. Quatro cilindrão, meu irmão, você apresenta para o canal, mano. Ô, prazer, meu nome é Otávio, sou o dono dessa laçanha aí. Otávio, quantos anos você tem, irmão? Dezenove. Dezenove anos, aí, olha o brinquedo do menino de dezenove anos, quem é a inspiração, mano? Ah, meu pai, pai dele. O pai dele acabou de ir embora daqui com o passar tão turbo, mano. Só tá forte lá, mano. Mano, quanto tempo você tem esse carro, velho? Vou fazer um ano, acho que ele. Por que Omegas, mano, mano, por que, um, mano, desculpe falar, mas por que um mano de dezenove anos é pirado num Omegas? O que que você viu num Omegas, Zé? Ah, que nem foi lá, assisti o Nicholas lá também, quando ele montou, fiquei, caramba, que carro louco. Depois que eu andei também, mano, tem muito conforto. É barato. Não, não tenho o que falar, o Omegas é foda. O Omegas no conforto é tapa na casa da sociedade, mano. Aí, foi atrás de um pra comprar. Aí, foi a hora, tinha um dinheirinho guardado, treinou as parcelas, né? Que ano que é o Omegão, mano? 93, hein, mano. GLS 93. E ele tem uma coisinha aqui que, mano, muito omegueiro procura, o teto solar, mano. Mano, mas assim, Otávio, quando você pegou esse Omegas, ele tava original, ele tava original ou você que, como que ele tava? Não, eu já peguei ele, já quase pronto, mano. Quase pronto, em que sentido? Tipo assim, já tinha as rodas, ele é turbão. Ele é turbo? É turbão, velho. Não, vai mostrar o motor daqui a pouco, mano. Ele é turbão. Mano, o cara tava sofrendo com o diferencial dele. Quebrava toda hora. Aí, eu também peguei, coloquei o do 3.0, quebrou. Aí, coloquei o do 4.1 também, quebrou. E aí, mano? Coloquei um Dana, arranquei de um Omegas 4.1. Era um Dana, um automático. Eu tava aguentando, hein, mano. 0,7. Tá, mas assim, ele... Mano, então o Omegão não é só original 4 cilindros, mano. O bagulho é turbo, mas ele já veio o turbo já pra você. Tá, já veio o turbo. Já veio o turbão. Aí, nós temos mais um acertinho nosso, né? Tirando umas falhadinhas aqui. Pra deixar top mesmo. Você e seu pai trabalham com oficina? Meu pai é mecânico, meu pai. E desenrola todos esses trampos aí? Aham. Vai desenrolar. Cara, aí, Otávio, de verdade, irmão. Mano, PowerTech 20. Pneuzinho que você tá usando aqui, mano? Tô usando 215, 30, 20, né? De Lint. De Lint. De Lint. Mano, olha isso, rapaziada. Irmão, sem maldade, mano. Que coisa linda, mano. Tava nessa altura quando você pegou? Tava. Tava nessa altura já. Esse carro veio como pra você? Era cliente do seu pai? Era cliente do meu pai, pronto. Era cliente do seu pai? Chegou e falou, tô vendendo. Aí você ficou, desculpa, eu vou fazer uma brincadeira. Ficou de pau duro, viu o carro e falou, é meu, essa porra, né, mano? Meu pai trouxe, me mandou, deixou pra dar uma volta. Aí eu falei, mano... Aí é carro de homem, é isso que pegou. Aí é carro de homem, mano. Aqui anos 90, respeita a firma. Mano, faz o seguinte, Otávio. Vai pro capô de escala pra nós dar uma olhada lá, mano. Sabe o que eu piro nos omegão? É os cromos. Esses cromos. Mano, e o carro tem todos os detalhes. Olha isso, rapaziada. Quem assistiu o vídeo da Invictus aí, vai... Provavelmente esse vídeo vai sair depois. Olha isso. E é um quatro cilindro, mano. Isso aqui é um quatro cilindro, mano. Olha isso, rapaziada. Que turbina que você tá usando aqui, mano? Eu uso uma 50 da ZR. Seria uma .50. Mano, tudo de inox. Isso aqui é V-Band, né? Ou não? É. Aquelas abraçadeiras V-Band, mano. Olha isso. Intercule na frente dele. Intercule no lado, velho. Tem na frente do para-choque, do ar tomar. Tá faltando só o filtrozinho, que eu tirei pra limpar. Vou acabar comprando um outro. Otávio do céu, mano. Tem escapamento de inox daqui até o final. Mano, ele é full inox daqui até lá atrás, então, mano. Estimativa de cavalaria pra esse carro, mano. Mano, tá com 0.7, mas eu acho que tá com uns 350, então. É pesado o negócio. Mano, eu sei que isso aí é anti... Como é que fala? Quanto já bateu no ponteiro nesse carro aqui, mano? Ah, mano. O painel dele vai dar 230. Eu sei que 230, né? Já bateu lá. Finalizou o ponteiro? Finalizou. Misericórdia, mano. Tá com 0.5, agora tá com 0.7. Mas também, mano. Bebe, bebe, bebe. Mano, pior que se andar de boa com ele, ele é econômico. Por causa da full tech. Ele tem um acerto de baixa muito bom. O que você tá usando de full tech nele aqui, mano? Tá usando a 450, aí tem o Nana. Uma vez tá tudo certo, de gasolina. Sim. É o projetinho, o que tem que ser feito pra andar da hora. Mano, ele anda ali. Dá pra você andar dia a dia. É, mas assim, se você fizer um acerto de um carro turbo, bem feito, a parte baixa, a parte aspirada dele, o carro anda normal. Cara, mas o bagulho... Mano, isso aqui original já é insano. Turbo, mano. Ô, Otávio, de verdade, eu queria dar um rolê com você nesse carro uma hora, irmão. Marcar um dia, porque, mano, isso aqui deve ser muito tesão de andar, mano. Mano, suspensão fixa. Pode filmar aquela interna ali, mano? Bora, dá a volta lá, mano. Dá licença, mano. Olha a... Mano, olha isso aqui, ó. Os detalhes de madeira, cara. Isso aqui é original, viu? Dá licença aqui, Otávio. Olha isso, mano. Wideband. FT4150. Isso já veio no projeto? Já. Mano, aí, ó, computador de borde original. É, mano, dizem que é problemático essas partes do ômega mesmo, né? Acabamento de ômega é a parte mais problemática que tem esses carros aqui. Fala a verdade, não é? E se não sabe, eu mexer quebra tudo. Quebra tudo. É tudo caro desse carro. É, mano, isso aí. Eu já vi... O próprio Nicolas mesmo, que a gente já assistiu os vídeos, ele mesmo já fala dos bels que tem mesmo. Mano, olha isso aqui, ó. Marca da Chevrolet, de ter aqui em cima aqui o puxador de freio de mão. Tudo, tudo. Vidro, trava, direção, retrovisor elétrico. O famoso tetinho. Aqui tem vontade de mexer em alguma coisa aqui, mano? Mano, aqui tem fantasma, sim. Eu tinha que comprar essa parte aqui. Do console? Sim. Mano, eu tinha marcado com o cara no Mercado Livre. O cara era de longe, na verdade. Sim. Marquei com ele no Mercado Livre. Aí, na hora que ele postou no Mercado Livre, eu não vi a mensagem que ele falou pra mim que tinha postado. Aí, eu demorei, tipo, uma hora. Aí, um outro cara comprou, mano. Comprou, já era. Já perdeu a peça. Falei, puxa, mano. Até pensei que eu vou sair com o copo. Falei, puxa, não foi, mano. Já era. Já vendi. Pô, aí, perdi. Mas eu tô atrás disso aqui, só. Tá faltando dele. Pra fazer o acabamento do console. Sim. Cara, é isso aqui, rapaziada. É fato mesmo. Quem tem ômega sabe que pra você achar peça de acabamento, mano, o garimpa é grande. O garimpa é grande, né, não? É. Mas, mano, de verdade, Otávio, que brinquedão, irmão. É... Ô, mano, eu sei que você, tipo, porra, dezenove anos, você ainda tem muito arroz e feijão ainda pra comer, velho, mas de verdade. Mas, irmão, o que que significa pra você hoje andar numa nave dessa? Porque isso aqui é um brinquedo de homem, mano. Que nem seu pai. Eu vou falar que nem seu pai falou. É um brinquedão, mano. É da hora, todo mundo fica louco, mano. Não parou em conta. Tem moleque novão. Ninguém moleque novo não escolhe. Você cresceu dentro disso, não cresceu, mano? Sim, desde pequeno. Meu pai mesmo tem um Passat de 16 anos. Tem um 19. O Passat só, ele já teve muito mais carro, né? Todos esses problemas aqui. Esses problemas aqui nós gostamos, né, não, mano? Entendeu? Caraca, Otávio, de verdade, irmão. Liga o motorzinho desse carro pra me escutar o barulho dele. E, mano, mesmo ele turbo, eu achei que ele é bem manso, mano. É? Tipo, mano, o barulho dele não é aquele barulhão agressivo. Ele tem um escapamento bom. Tem um abafadorzinho lá de novo. Tudo bem feito, mano. Não precisa passar valor. Você que pagou o carro nesse carro, você achou? Não. Você comprou um projeto. É. Como eu comprei meio pronto, o cara também tá... Paguei um preço bom nele. Você achou que foi justo? Achei. Pelo carro e pela mecânica, por tudo? Sim. Paguei um preço justo. As Powertech já vêm no carro também? Já vêm no carro. Ah, então você só tá desfrutando do projeto, mano. Eu adoro. O que eu fiz é que acabei de trocar só os quatro pneus. Agora tá com os quatro pneus novos. Tinha uns outros pneus marca chinesinha. Mano, tava dando o trabalho da festa. Agora acabei de colocar os quatro D-Lint. Já era. Agora o carro tá bom, mano. É, não é fácil não, Pé. A gente acaba... Não tem jeito. A gente acaba tomando uns prejuízos no meio do caminho ainda, não? Diferencial ainda também, que eu tomando uns prejuízos. Quebrou o câmbio também. Dá certinho nele. Mano, mas assim, você que tá... Agora você tá vivendo com ele. Você acha que diferencial pra segurar o tranco desse carro aqui, mano? Ah, só esse dano, hein, mano. Que é do automático. É, que é do automático. Pedana mesmo. E ele... É blocado? Não, não é blocado. Se blocar, aí o banho gosta de ficar legal, hein? Então, o bom dele que tá nas 20, ele gruda muito no chão. Mas se eu... Que nem... Cara, nas 20 ele anda confortável, mano. Aí que nem eu falei pra você, como dava uns problemas de pneu. É, colocava o step pra trás, colocava o step pra trás, ele sai rabiscando. Com a roda só o step, ele já... Ai, que tesão. O tração traseiro é da hora, né, mano? Caralho, Otávio, você é louco. Liga esse trem pra nós escoltar o bairro dele aí. Olha aí, mano. Aff, mania. Olha aí, rapaziada. Dá um giro aqui, ó. Mano, que tesão esse carro, velho. Olha. Cheirão de álcool, mano. Ei, 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 ei. Irmão, muito top, mano. Eu sou muito brisado nesses carros nos 90, mano. Irmão, quem que você agradece a esse projeto, mano? Ah, foi o meu pai. Pai que deu... Como é o nome do velho? Márcio. Seu Márcio, se eu for embora 5 minutos antes, no próximo, é o senhor agora fazer um vídeo do Passatão, né, não? Pode gravar o Passatão. Mais alguém? É, pro meu pai mesmo. Eu sei que você é muito tímido, mas, Otávio, obrigado, irmão. Valeu. Queria te abençoe grandemente. Obrigado por esperar a gente aí e deixar a gente poder contar um pouco da sua história. Ó, hoje você tem 19 anos, irmão. Esse vídeo a gente espera que fique 2, 3, 4, 5 anos na internet. Imagina daqui a uns 10 anos, você se olhando e fala, olha como eu era maluco. Isso aí não quero vender, não, filho. Pior que pega apego pelo carro, mano. Já quis pegar também o carro mais novo e começa a dar aqueles travais. Eu sei, eu sei. Tudo montando do bom, dá um trabalho. Putz, mano. Vou pegar um carro mais novo, vou pegar um Genta, um G7. Mas, mano, não vai chegar no rolê com o Megão, que nem você chega com isso aqui, hein? Já era. Já era. E, mano, é confortável, fala a verdade. Eu tava demais. Outras ideias. Eu tive o rebaixado, já fiz tudo que tinha que fazer no ômega, desde, tudo sério. Mas não chega, não compara com o ômega. É isso mesmo, rapaziada. Isso aqui, isso aqui é tipo assim, foi a evolução depois do Opala. O Opala já era top. Aí me vem isso aqui, pra roubar, pra chegar com força, não é não? Otávio, irmão, muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. Ô, faz um jeito pra ir pro low park, irmão. Tamo junto, mano. Rapaziada, se inscreve, curte, compartilha, deixa aquele like monstro e segura, fi. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Que tapa na cara, hein? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui. E aí